Olá, nobríssimos! Estou de volta com mais uma live devocional Relâmpago. A mensagem bíblica de hoje é a seguinte, está em Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos, não temas nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Você não está sozinho. Acredite em Deus. Ele é contigo. As mensagens musicais de hoje são a fé de Sérgio Lopes e Bendito Serás, do Trazendo a África. Quando a força te faltar, e a coragem te deixar, e as lágrimas banharem o seu rosto, E sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se sua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares, quando o momento chegar. A fé se manifesta, quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela o que tem medo. Mas é o que luta, até o momento da fé chegar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem. Mas se acredita, mas se sente, mas se sente, que Deus está no meio de nós. Hebreus 11, 1. Se você está passando por um momento de transformação, um momento de angústia, um momento de dificuldade, acredite, acredite, tudo vai passar, tenha fé. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto, quando as nossas forças falham, é neste momento que entra o poder da fé. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento do poder da fé. A fé, ela só abre os mares no momento certo, quando o momento chega. A fé se manifesta, quando o limite das suas forças acaba. A fé, ela tem os seus segredos, ela não se revela para aquele que tem medo, mas sim para o que luta, até o momento da fé chegar. A fé tem os seus segredos, não se revela para aquele que tem medo, mas é o que luta, até o momento da fé chegar. E se você colocar sua fé em ação, com certeza, você será bendito, será bendita a sua família, serão benditos todos os seus. Não, este não pode ser nem é o teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não, este não pode ser nem é o teu fim, não podes aceitar ver tua família se acabar. Tua esperança se apagar, tua fé, tua fé esmureceu. É claro que é difícil crer que sim, quando tudo em volta diz que não, e tua fé te faz esmurecer. De tudo que Deus prometeu e que sobre sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão sempre. Nunca duvide disso. Aproveitando aqui para mandar um abraço para o meu colega de trabalho, meu grande amigo Washington Silva, o grande fotógrafo Fernando Lopes. Tudo isso vai passar e você vai voltar a tirar suas belíssimas fotos. A minha querida amiga e irmã em Cristo Solange Fernandes. Um grande abraço, querida Fernandes. E a todos vocês que estarão assistindo esta live logo após ela ser transmitida ao vivo. Um abraço, Rodrigo Negreiros. Tua família se acabar, Tua esperança se apagar, Tua fé esmurecer, Sei que é difícil crer que sim, Se tudo em volta diz que não, E angústia te faz esquecer. Nunca esqueça do que Deus te prometeu. De tudo que Deus prometeu, E sobre a tua vida está, As mesmas bênçãos de Abraão. André Moury, Grande jornalista. Bendita será Tua casa, Benditos serão Seus filhos, E Deus engrandecerá Teu nome. Então a mensagem de hoje é essa, Não esmureça a sua fé, Bendita sempre será Tua casa, Benditos sempre serão Teus filhos, Benditos sempre será Você. Deus sempre estará contigo Nos momentos difíceis, Nos momentos de angústia, Nos momentos de dificuldade. Principalmente naquele momento que você olhar para um lado, Olhar para o outro e pensar, Acabou-se tudo. Não temos mais esperança, Todos serão contaminados. Neste momento entrará o poder da sua fé, Neste momento sentirás a presença de Deus, Dizendo, Estou contigo, E vai se cumprir o que for a minha vontade, A vontade de Deus. Tenham todos um excelente dia, Tenham todos uma abençoada semana, Deus esteja com vocês. Até a próxima, Live Relâmpago, Devocional, Baidantins. Um grande abraço. Bendita será Tua casa Benditos serão Seus filhos E Deus engrandecerá Ah, Eu quero que a partir de agora, Você indique a música Que eu vou cantar na próxima Live Devocional. Certo? Então você que está assistindo agora, Você que vai assistir depois, Indique a música que você quer que eu cante Na Live Devocional. Eu vou cantá-la, Tanto aqui, Agora ao vivo, Como nos comentários. Um abraço. Tanto aqui,